Música 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 Pera ai, eu vou descer no Grapudente Ah, isso Pode me deixar aqui mesmo Eu vou no Metrô mais próximo, colega Música Música Aqui eles moram perto da linha Comenteo que nem a ver A gente tem os pais mesmo Eu congrei que você tudo este Música Música Ah, tá pegando os bostos, uauuuu Eita, passou aqui pra vocês? Meu? Uma bomba? Uma bomba? Finalmente matei alguém? Não, não se preocupe Ai, calma Como eu vou o que? Ah, eu dei boost, apertei L e dei O motor de cima também AAAAHHHHHH Caralho! A gente marca um caralho pequeno, pra dar uma senhora que vem, que você sabe, hein? Eu quero ver os vídeos da galera, porque tem um arco tá assim. Como esse o wolf velho? Mareká! Você já play? Ah! Tchau, tchau!